Senhor presidente, Cabo Campos, hoje presidindo a nossa sessão, deputados, galeria, imprensa, todos que nos assistem através da TV Assembleia. Senhor presidente, hoje eu venho à tribuna para abenizar o governo do Estado por intermédio da Secretaria de Estado de Educação, SEDUC, que em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, FNDE, está realizando, nos dias 21 e 22 de junho, no entanto, ontem e hoje, o encontro técnico do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, que tem como objetivo capacitar gestores, nutricionistas e conselheiros da alimentação escolar, vinculado ao programa. Estive ontem na abertura desse encontro no auditório Fernando Falcão, aqui na Assembleia Legislativa, e tive a oportunidade de ver o auditório lotado, senhores deputados. Destaco isto para dizer que esta casa, que este assunto é de fundamental importância, pois se trata não só da alimentação dos alunos, mas também de educação, pois crianças alimentadas, na forma recomendada por profissionais qualificados, é um grande passo para o crescimento, desenvolvimento e aprendizado mais produtivo. Lamento, que é um programa que já existe, há seis décadas, ainda possui vários desafios a serem superados, entre eles, as ausências de autonomia aos profissionais de nutrição, valorização desta categoria, a falta de estrutura, é preciso trabalharmos a conscientização da população em geral, administradores, mãe, conselheiros, agricultores, instância de controle social, merendeiras e alunos. Quero destacar também que houve um avanço da Lei nº 11.947, barra 2009, que trata da obrigatoriedade na compra de, no mínimo, de 30% da agricultura familiar no programa. Faço um apelo aos gestores municipais que deem prioridade para esse assunto. Compre da agricultura, pois assim estaremos gerando renda aos produtores rurais e levando o alimento mais adequado a nossas crianças. Quero destacar mais uma vez que esse evento é de grande importância para o nosso Estado, para o nosso município. E parabenizar mais uma vez a Secretaria de Estado de Educação, Seduq, e dizer que esse evento é tão grandioso que hoje está sendo realizado, continua no Convento das Mercedes, porque o nosso auditório aqui do Fernando Falcão ficou pequeno para a quantidade de participantes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado.